Oi querida, minha amiga linda, maravilhosa, Val Casadrini. Olha isso, Val, você foi inventada a gente fazer o desafio. E pra tua sorte, você me tirou. Coisa bacana, que legal, adorei. E sabe qual vai ser o desafio pra você? Bem fácil. Ah, podia ser até um pouco mais difícil, eu acho. Mas, vou te dar essa colher de chá. Bom, eu quero que você vá pra academia durante essa semana toda, todos os dias. Não vale burlar, eu quero ver você indo todos os dias. E no final da semana, eu gostaria, aliás, eu gostaria que você se pesasse, óbvio, na balança, na segunda-feira. Né? E, na sexta-feira, no final da semana, eu gostaria que você se pesasse. E, se você conseguiu perder um quilo, parabéns! Esse é o meu desafio, tá bom? Hoje é o meu primeiro dia do desafio, são 6h20 da tarde. E hoje eu tenho aqui, eu vou começar a fazer o jump, vou correndo pra academia, vou fazer o jump agora e depois musculação. Vamos que vamos! Primeiro dia de desafio. Já saí da academia, tô chegando aqui em casa, no meu condomínio. Queria falar que, assim, é difícil filmar lá na academia, porque tem pessoas que não gostam, né, de serem filmadas. Então, mas aqui, olha, acabei de chegar. Mas, o primeiro dia aí do desafio foi cumprido. Ah, não é difícil, vai, vai. Olha lá! Beijo, querida! Vai cumprir, hein? Tchau! Oi, gente, bom dia! Hoje é o meu segundo dia do desafio, terça-feira. Eu já tô indo pra academia, olha, prontinho. São 8h30 da manhã, tô toda descabelada aí, não reparem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vocês viram aí um pouquinho do meu dia, do meu segundo dia aí do desafio. Eu passei roupa, fiquei 1h20 passando roupa, não terminei toda a roupa. Atividade do lar, a gente tem tanta coisa pra limpar, tanta coisa pra fazer em casa. E aí eu tava pensando, nossa, quantas calorias eu gasto passando roupa? E aí eu fui pesquisar, eu fiquei chocada. Choquita com farofa, como eu gosto de dizer. 165 calorias por 1h que você passa roupa, 1h. Então, eu falei assim, meu Deus, eu caminhei 30 minutos hoje na esteira, mostrei aí pra vocês e gastei acho que 200 calorias. Então, tá valendo também como atividade física, né? Você que tá aí assistindo, você que tá aí do outro lado. Se você também estiver fazendo faxina, estiver limpando casa, vale também como atividade física. Hoje é o meu terceiro dia do desafio. Eu acordei, tô com uma carinha melhor do que a de ontem. Desconsiderem aquela cara de ontem, porque aquela cara foi de quem acabou de acordar e saiu correndo. E hoje eu não vou fazer atividade física agora de manhã. Eu quero fazer umas coisas aqui em casa. Essas rotinas de dona de casa, né? Ontem eu passei roupa, além da minha atividade física habitual, eu passei roupa. Lavei a cozinha, dei uma faxinazinha na cozinha. E hoje eu quero terminar. E eu tô me sentindo, assim, com o corpo muito dolorido hoje. Acho que eu peguei pesado ontem. Hoje seria um dia que eu não iria pra academia se eu não tivesse esse desafio. Eu vou fazendo meu café e conversando com você. Eu tava na academia, né? E o professor falou assim, que a desculpa pra não fazer exercício a gente já tem, né? E é verdade. Tudo, já percebeu que tudo é desculpa? Ai, hoje eu não vou porque eu tô sentindo um músculo dolorido. Hoje eu não vou porque eu tô com dor de cabeça. Mas aí eu falo pra vocês, justamente nesse dia que você coloca uma desculpa, que você coloca um empecilho pra não fazer a sua atividade física, é justamente nesse dia que você tem que ir. Hoje no café da manhã eu vou tomar um cafezinho simples e vou comer esse pão aqui, ó, que é um pão integral. Esse é o meu café da manhã de hoje. Então eu fiz uma torradinha de pão integral, um cafezinho e um pouquinho de suco de melancia. Lá no meu Instagram eu tenho colocado, assim, tudo que eu tenho comido. Deixa eu tomar aqui um cafezinho. Você já tomou seu café hoje? Me segue lá no Instagram, nas outras redes sociais, no Facebook, no Snapchat. Eu sempre tô lá publicando, né, as minhas refeições, o que eu tenho comido. E eu não tô, assim, com nenhum nutricionista, ainda não passei por um nutricionista. Eu tô fazendo mesmo por minha conta, porque, como vocês sabem, o que eu quero mesmo é uma qualidade de vida. É uma vida mais saudável. Então eu tô tentando fazer, assim, uma coisa mais saudável possível. Queria falar uma coisa, só por muita vontade, muita força de vontade, que eu levanto daqui pra ir pra academia. Já são quatro e meia. Essa é a minha rotina. Eu tô sempre vencendo a preguiça, sempre vencendo a vontade de ficar em casa. Achou que eu não viesse à academia, né? Mas aqui, olha, suando. Uma... Trinta minutos de aula de step. Desafio cumprido no terceiro dia. Hoje é quinta-feira, quarto dia do meu desafio. Ontem vocês viram da minha dificuldade, eu venci a minha preguiça. É assim mesmo, isso é super normal. Tem dias que você não tá afim. E ontem eu tava sentindo, assim, um cansaço muscular. Hoje eu queria falar pra vocês que eu não vou fazer musculação. A gente... é uma dica, um recadinho que eu tenho pra vocês. Fiquem atentos com o seu corpo, com o seu organismo. Porque, às vezes, ele pede descanso. E eu tô sentindo, assim, um cansaço muscular. Semana passada eu vim já de uma semana bem tensa de atividade física. Sábado e domingo eu nem tive descanso. Só um dia, na terça-feira, que eu não fiz nada. Então a gente tem que observar e ficar atento. Porque tem que ter um limite também. Uhul, Márcia. Hoje é sexta-feira. Meu último dia de desafio. E estou aqui. Saí da academia. Meu desafio foi cumprido, gente. Hoje tá muito frio. E foi isso. Fui pra academia mais cedo. Fiz lá a minha caminhada e a musculação. Vamos para a pesagem de hoje. Eu não sei se eu consegui perder um quilo. Que era a segunda parte do desafio. Assim, como eu tô fazendo a reeducação alimentar. Né? E tô fazendo musculação. E vocês sabem que peso, que músculo, também pesa. Então vamos lá. Esse aí foi o meu desafio. Eu, graças a Deus, eu consegui cumprir. Espero muito que vocês tenham gostado. Márcia, um beijo grande pra você. Muito obrigada por esse desafio. E eu queria dizer que eu vou tentar manter esse desafio aí ao longo dessa minha caminhada de vida saudável. Esse realmente é o propósito, né? Eu tinha muita dificuldade mesmo de fazer atividade física todos os dias. E essa semana, vocês viram, ontem foi meu último dia. Eu acho que valeu a pena. O que vale mesmo é a intenção, é a brincadeira. E eu tô, assim, super feliz. Márcia, muito obrigada. Eu vou deixar o link do canal da Márcia aqui embaixo pra vocês acessarem. Né? Pra vocês conhecerem um pouquinho dela. E eu queria dizer pra vocês que eu também desafiei uma pessoa. Ah, tá... Não, claro que eu não poderia deixar de desafiar. Eu desafiei a Fabiana Lucchini pra fazer o desafio dessa semana. E queria convidar você pra ir lá no canal dela conferir esse desafio. Será que ela conseguiu também cumprir esse desafio? Então vai lá. O link do canal dela tá aqui embaixo no box de informações. Vê também se ela conseguiu. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí pra mim. Se você não for inscrito, não deixa de se inscrever aqui no canal. E beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!